Fala Alfredão, fala Jéssica, e aí tudo bem com vocês? Galera, continuando esses vídeos maravilhosos de botânica. Hoje, vamos trabalhar histologia vegetal. Não, não, não se desespere, não me abandone, porque eu não sou ficar sem você. Isso aí, agora eu quero trabalhar isso aqui com você. Antes de se inscrever no canal, atingir o sininho e dar o teu likezinho pra gente, beleza? Roda a vinheta! E aí, galera, hoje vamos trabalhar histologia vegetal. Calma, de forma pausada, tranquila e rica pra você. Como assim? Vamos dividir em momentos aqui. Primeiro, histodelo, estudo. Isto é tercido. E logia, estudo. Então, estudo dos tecidos, no caso, vegetal. Mas o que é tecido? É a minha roupa? Lógico que não. Não é a tua roupa. A roupa aí é outra coisa. Mas aqui pra gente, histologia. São um conjunto de células com mesma característica e funções, mas principalmente que apresentam a mesma origem embrionária. E a gente vai dividir em cinco tecidos. Tecido meristemático, revestimento, sustentação, condução e parenquimático. Calma, a gente vai falar de um por vez, porque esse é o nosso objetivo. Meristemático é responsável pelo crescimento do vegetal. Como assim, Bibi, o crescimento? Ele que vai promover o crescimento pra cima e o crescimento pra baixo. No caso do primário. Então, o meristema primário promove o crescimento vertical do vegetal. No caso do caule pra cima e a raiz pra baixo. Beleza? É por isso que se você pegar, por exemplo, um vegetal. E você e sua namorada, né? Alfredo e a Jéssica. Lá, Alfredo. Aí. E regiscar lá no caulezinho. Fizer um coração. Alfredo e Jéssica não vai crescer o vegetal e levar esse negócio lá pra cima. Não, não, não vai. Eu lembro uma vez, eu no Jardim Botânico com minha esposa. Olha, fizemos isso e falei, carinhosamente, amor. Quando os nossos filhos crescerem, eles vão viver aqui aquele clima de romance. De repente, quando eu termino essa frase, ela fala assim, não, vai estar lá em cima, né? Acabou o romance. Vamos embora, vamos embora, vamos pra casa. Lógico que não, não pode. Por quê? Quem cresce é o ápice do vegetal. Beleza? O meristema primário tá sempre no ápice. Então ele vai crescendo aqui, ó. Ó. A parte de baixo que já cresceu, ficou. Então se eu riscar aqui, vai continuar aqui. Beleza? É isso? Tranquilo. E o meristema secundário? Ele promove o crescimento em largura. Vai fazer o vegetal crescer longitudinalmente. Beleza? É isso? Então o primário cresce pra cima com o caule, cresce pra baixo com a raiz. E o secundário pros lados pra dar sustentação ao vegetal. Beleza? Só cuidado com uma coisa. Alguns vegetais, como por exemplo vegetais de mata fechada, esses caras priorizam inicialmente o crescimento, ó, vertical. Antes de priorizar o secundário. Por quê? Como a cópia é muito alta e é fechada, esse que tá crescendo agora tem que chegar logo lá em cima pra pegar luz. Então olha o que ele faz. Ele pega aqui, ó. Tem um outro vegetal aqui. Ele faz isso. Pum. Vai crescendo. Vai crescendo. Quando ele chega lá em cima. Aí ele vem aqui, ó. Quando ele chega lá em cima, ele faz isso. Cresce pros lados. Pano foi. Beleza, galera? Tranquilo? Então esse primeiro momento de histologia vegetal. Fechado? Curta essa parada. Se inscreve aqui no canal. Divulga pra todo mundo. E de biologia, o Bilbil sabe. Vem que tem. Por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboce! Caboce!